O desfile das escolas de samba foi aberto pela Azulão do Morro. Nascida no Parque Jaraguá, a escola levou para a avenida o universo mágico dos jogos. Com o enredo O Azulão Vira Jogo e Vira o Jogo. A letra que embalou o ritmo dos passistas reflete a realidade da agremiação. A diferença é que a gente está tentando virar o jogo, né? De todos os locais que a gente saiu durante esse... que a gente perdeu, vem perdendo, vem perdendo. A gente está tentando virar o jogo, tentar virar a nossa história. Teve muitas mudanças esse ano. Graças a Deus deu tempo de terminar tudo para estar hoje aqui. Entre cartas, roletas, peças de xadrez e cubos mágicos, um sonho realizado. Eu tinha vontade de assumir uma escola, mas aí faltava oportunidade. Esse ano eu tomei coragem, o Azulão abriu as portas para mim e está aí. E esse ano eu vou apostar tudo. Alegria tomar conta dos soliões. Nas arquibancadas a gente fala aqui com a Vanessa. Vanessa que veio com a família. O que está achando da festa, Vanessa? Ah, maravilhosa. É a primeira vez que eu venho, de seis anos que eu estou, mas para mim está sendo uma beleza, maravilhosa. Com quem você veio? Por que você quis garantir um lugar aqui perto da avenida? Para poder ver as escolas saindo, eu vim com meu esposo, com a minha filha Mel e nós estamos adorando. E o espírito carnavalesco tomou conta da tradição da Zona Leste, que levou a cara do Jardim Maridota para o Sambódromo. A escola fez um verdadeiro túnel do tempo. Enredos maravilhosos que nos levam a viajar por épocas distintas e as histórias vivenciar, reuniu quatro peças apresentadas pela escola em outros carnavais. Da civilização egípcia até a lenda da Vitória Régia, passando pela escravidão e pelo povo do circo, encontramos a Kise, rainha da escola, que coroou seu momento na passarela. Para mim é um sonho, sempre quis ser rainha e agora então é força total. Eu quero fazer o meu melhor. E atrás de uma grande escola existe uma bateria gigante. Puxando o batuque da tradição, encontramos o Pedro, que tem 12 anos e faz bonito na bateria. Minha mãe, ela entrou muito tempo na escola, a gente já foi vizinho, a presidente da escola. Teve uma vez que os pais dela já não teve, ela morou em casa. É, e é isso. E o que você acha de você, que está lá no meio da bateria, está participando, está fazendo barulho junto? É, eu acho bem confiante, né, tipo, de eu aguentar, descer o cilinteiro, tocando, eu chamando a bateria, eu e meu amigo. É, eu acho bem interessante por causa do meu tamanho, né, poder descer aí na escola. E o que se passa na mente de um garoto tão pequeno, que puxa uma ala tão grande? Dá vontade, tipo, de, ai, chorar, sei lá, por causa da emoção, né, de estar muito tempo na escola, fica muito feliz. Antes da última escola desfilar, um imprevisto com o carro alegórico da Coroa Imperial da Grande Cidade fez a estrutura ser montada às pressas. A dificuldade foi enorme para colocar, porque a verba que a gente trabalha, a verba da prefeitura, saiu em cima da hora. E nós, pelo que você está vendo, a gente está terminando o carro alegórico agora, em cima da hora. Mas tudo deu certo e a Coroa Imperial da Grande Cidade se apresentou aos foliões de forma majestosa. Fundada no Geisel, a escola desfilou com o enredo Sou Índia Guerreira Lançada Fogueira, Eu Sou Anaí. Jéssica deu vida à lenda e ficou cheia de orgulho na avenida. Anaí foi uma índia que se rebelou porque invadiram a aldeia dela e aí ela foi queimada na fogueira. No ano passado, a Coroa Imperial conquistou o terceiro lugar no carnaval. Agora, a esperança é estar entre as agremiações mais bem pontuadas. A expectativa é boa de a gente continuar entre as três também, entre as três mesmas colocadas, que pelo menos é o que todo mundo espera. Independentemente do resultado, a Coroa Imperial da Grande Cidade desfilou com glamour e encerrou o desfile das escolas de samba com chave de ouro. Eu acredito que tenha sido um carnaval esplendoroso. Lógico, não dou nata 10, porque eu acho que tem alguns ajustes que a gente tem que fazer ainda para o próximo. Mas eu acredito que por ser o primeiro da nossa gestão, eu acredito que foi um sucesso. Legenda Adriana Zanotto